Olá amigos do Youtube, bem vindos ao canal Johnny Bala Games Bom galera, se vocês estavam esperando aí um vídeo aqui no canal falando sobre as habilidades da Capitã do Amanhecer Não é Capitã Marvel, é Capitã Amanhecer Bom, aqui está o vídeo para você, vou falar um pouco sobre as habilidades dela Demorei um pouco para gravar esse vídeo, estou aqui já tem umas 3, quase 4 horas Tentando traduzir aqui para a minha língua e entender ao máximo essas habilidades Porque algumas informações que estão descritas aqui, né, nessas aqui estão um pouco diferentes Dessa que está aqui na nota de atualização, né Então por isso que eu demorei para gravar, bastante tempo que eu estou aqui traduzindo Então agora eu vou dizer aqui para vocês, né, o que eu entendi aí, tentar explicar ao máximo, beleza Bom, primeiramente aqui nós temos ela em duas formas, né, despertado e normal, beleza Bom, aqui primeiramente nós temos a historinha aqui, ó Todo herói que entra no jogo tem uma história Se você observar aqui em cima, beleza Desde os primeiros heróis aí, ó Daqueles da... R ainda, N, né, na verdade, ali, ó Tem uma historinha aqui em cima Então todos tem, todos que entram no jogo tem E a Capitã Marvel também tem Nadella aqui diz o seguinte A Capitã da Força Aérea, Carol, foi afetada por uma explosão de energia em um acidente E ela sobreviveu à poderosa força do ar e da radiação Antes do fim do dia, ela foi para galáxias a milhares de anos-luz de distância para ajudar a combater uma guerra Depois da guerra, ouvi falar da situação da Terra que estava no dia do juízo final E apressadamente, retornei à Terra na velocidade mais rápida Então, começa aqui com um narrador, né, narrando aí o porquê a história dela E termina com a fala dela mesmo Dizendo que ela voltou para a Terra bem rápido aí para ajudar no dia do juízo final Bom, a habilidade ativa dela É... Impacto de Fótons A energia condensada Aqui, ó Active Skill A energia condensada causa o ataque crítico à frente Causando 1510 mais 72% de dano à distância de 5 redes, né São 5 quadrados à frente Reduz 11% da velocidade de ataque e 11% da taxa de acerto Continuando a batalha inteira Esse efeito pode ser acumulado Então, pelo que parece aqui, né, se ela usar esse ataque dela Deixa eu retornar aqui no jogo que eu vou continuar falando Ela usar a habilidade ativa dela em algum herói Ele não morrer e ela também não morrer e ela usar de novo a habilidade ativa É... Vai acumular, né, de 11% vai passar para 22% Pelo que eu entendi é isso aí mesmo É... A habilidade dela para atualizar para o nível... É... Para atualizar para o nível 2 é só a partir do nível 6 E custa 2,5 de raiva para estar usando, né Vamos fazer um ataque aqui com ela Só para a gente ver aí Como funciona ruim é porque... Não tem herói, né, para ela atacar O legal é se ela está atacando um herói Para a gente ver aí Como funcionaria a habilidade dela, né Já vou falar aqui dessa habilidade dela aí A habilidade de Deus Que está, meu filho Surpreendentemente incrível essa habilidade de Deus dela Beleza Ô, galera, não era para eu me ter terminado Deixa eu voltar aqui rapidamente Eu quero verificar uma coisa aqui Deixa ela morrer ali só para mim Fazer uma observação rápida Antes de estar continuando a passar as informações aí para vocês, né Então, aqui, ó Ela atacando com a habilidade ativa dela Ela dá sempre ataque crítico, né É... A maioria dos ataques é crítico, né Deixa eu ver Música Música Não, na verdade eu vi Mas isso não tem nada a ver, achei que ela ativava alguma coisa ali antes de morrer Quando ela estivesse com pouco HP, mas não tem diferença não Bom, eu deixei ela morrer ali, foi de propósito mesmo Foi só para fazer uma observação certa Então agora eu vou continuar passando as habilidades dela aqui Eu já falei sobre habilidade ativa, vou falar agora sobre a I-Skill Aquela habilidade ali de quando você coloca ela de suporte em alguma base Bom A Capitã do Amanhecer tem uma habilidade perceptível de nível cósmico Então o alcance de alerta do ajudante aumentará em 3 No caso quando ela estiver de suporte Ela vai aumentar em 3, em 3 grades O alcance de visão do herói para quando está vindo alguém atacar ele Continuando aqui E se o sangue do ajudante estiver acima de 50% Haverá uma chance de 5% de causar o ataque do oponente ineficaz na batalha Então se o seu herói aí estiver com sangue cheio Quando algum outro inimigo for te atacar Tem a chance de travar a habilidade dele Ele não vai poder usar a habilidade, só o ataque físico Então essa daí é uma porcentagem que talvez ativa É 5% de chance Pode ser que ative algumas vezes Pode ser que não ative Essa habilidade ativa automaticamente Quando a habilidade ativa ele chega no nível 5 Bom, vamos para a habilidade de guarda Ave de guerra Quando em defesa aumenta a energia 30% E o ataque em 30% não, né? Desculpe Deixa eu começar de novo É quando em defesa Quando em defesa é ali Quando alguém vai te atacar ela está na base, né? Aumenta a energia em 300% E ataque em 300% dos seus próprios edifícios com armadura Então todas essas casas que tiver aqui com arma ativada Quando alguém for te atacar A Capitã Marvel vai aumentar aí em 300% o ataque e a defesa, né? Dessa casa ali Bom, vamos pular aqui para a Gold Skill A Gold Skill dela está violenta Na minha opinião está muito violenta essa Gold Skill dela Vamos lá A habilidade de Deus Estrela Drupal Sóis Esplêndidos O poder de explosão de estrelas duplas Com seu próprio raio central Pega 8 grados, né? Então por isso que ela dá aquele estouro ali Pega bem mais que o Thanos Quando dá aquele soco dele no chão, né? Causa 8.000 mais 250 de dano de alcance De seu ataque Enquanto aumenta a sua própria redução de dano Em 15% Então o que ela vai fazer? Além dela destruir, né? Quando ela usar a habilidade de Deus dela Ela vai destruir 8 grados, né? Ao seu redor Ela vai aumentar A sua própria redução de dano, né? Vai aumentar o dano que ela vai receber Vai diminuir Por 20 segundos Rouba todos os buffs Benefícios dos heróis inimigos Sobreviventes E aleatoriamente Designado Aos próprios heróis sobreviventes Isso é o que? Se algum herói tiver com buff Algum herói inimigo Ele tiver com buff E ela usar a habilidade dela De Deus E esse herói inimigo Que estiver dentro do Da área ali, né? De dano E ele for Com certeza vai ser atingido, né? E se ele estiver com buff Ela vai roubar o buff dele E vai transferir pra um outro herói seu Que estiver no campo de batalha aleatório Então funciona desse jeito aí Essa habilidade Dela aí De Deus, né? Uma observação Não sei, né? Mas Se tiver com o Tony Tony E ela usar essa habilidade dela Bem provável Ela vai morrer na hora, né? Porque O Tony Tony Ele Dá defesa nos muros, né? Reflete o dano nos muros Bem provável Se ela atacar Com essa habilidade dela Eu acho que ela vai morrer Se tiver o Tony Tony Lá Com a habilidade dele ativa, né? Na base inimiga Não sei É O jeito é ganhar esse herói, né? Pra saber Se é isso mesmo Vamos ver aí futuramente Se eu consigo ganhar ela Pra estar demonstrando mais Sobre os ataques dela É Por último aqui Por último, por último É Exclusive skill Controle de energia A capitã do amanhecer Capitã amanhecer Tem poder para controlar a energia Durante a batalha Ela continuará a absorver a raiva do oponente E usar para si Então ela vai roubar aí 0,2 pontos por segundo De raiva, né? Dos inimigos Mas aí ela vai poder Usar só pra ela, né? Não sei se tem como Se ela vai roubar Pra todos os heróis usar É Ao mesmo tempo Que tiver com o HP mais cheio, né? Ao herói inimigo aí Que tiver com mais HP Então, ela vai receber ataques Quando chegar Aí cada ataque vai gerar uma camada Não sei se isso vai ser visível Aí pra gente Mas quando chegar na quinta camada Ela vai liberar uma onda de Um choque de estrela dupla, né? Que vai causar 50% de dano No herói inimigo No herói inimigo Não sei, né? Certamente Quanto que vai ser isso de dano Se é do ataque dela normal Não sei, né? É como eu falei A gente vai ter que ganhar ela Usar ela aí Pra gente ter mais informações Sobre essas habilidades dela, né? Bom, galera Essas aí são As descrições aí Da habilidade da Capitã Marvel Capitã Amanhecer, beleza? É Não lançou o evento ainda Pra gente tá tentando ganhar ela Ou tentar ganhar alguns fragmentos Geralmente o jogo lança evento Na terça-feira, né? E a gente tá na segunda-feira ainda Então Amanhã Deve vir um evento aí Então aguarde Né? Pra ver se vai vir Em um evento Ou até semana que vem Pode vir um evento dela aí Mas sempre que lança um herói novo Sempre tem um evento Então vamos aguardar Não gastar gemas Não abra o baú Agora Beleza? Deixa tudo aí Porque o evento pode vir Pode ser de qualquer tipo de evento, né? Então Tudo que a gente tiver aí Acumulado Vai servir Pra gente Tentar ganhar aí É O máximo que der de fragmentos, né? Se é Que vai dar fragmentos, né? Dessa herói Até essas mensagens aqui, ó Eu vou deixar pra abrir amanhã Se lançar o evento Não sei Vamos esperar Pra ver se vai lançar Bom, galera As coisas, beleza? Bom Agradeço a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Valeu!